Mamãezinha! Ai mamãe, cheguei! Ai meu amor, que bom que você chegou! E mamãe, foi muito divertido lá na festinha da Júlia! Ai bebezinho, e como é que foi lá na festinha da Júlia? Teve salgadinho, cachorro quente, pipoca, gelatina, brigadeiro, docinho E eu ainda ganhei esse super saquinho surpresa, mamãe, olha que fofo da turma da Mônica! Ai que delícia meu amor, então a festa estava uma delícia, quanta coisa gostosa! Nossa, esse saquinho surpresa da turma da Mônica é muito fofo, um encanto! Galerinha, se vocês deixarem muito like, muito coraçãozinho, eu mostro pra vocês o que que veio no meu saquinho surpresa! Beijos, tchau! Ai gente, isso mesmo, deixa muito like, muito coraçãozinho, que eu também quero saber o que que veio no saquinho surpresa que a Marcelinha ganhou da Júlia! My God! Ai!